Olá, a sexta turma do STJ decidiu que é cabível o acesso aos dados telemáticos de celular de advogado quando a medida é autorizada em razão da existência de graves indícios de que o aparelho tenha sido usado para a prática de crime. A decisão foi tomada na análise de recurso em habeas corpus interposto por dois advogados presos em flagrante pela suposta prática de participação em organização criminosa e coação de testemunhas. Já a terceira turma definiu que o prazo de 60 dias estabelecido pela lei do inquilinato para locatário de loja em shopping exigir prestação de contas não é decadencial, mas se refere à periodicidade mínima para que se formule pedido de prestação de contas. O colegiado afirmou que a lei confere ao locatário a opção de exigir a prestação de contas a cada 60 dias na via extrajudicial, o que não inviabiliza o ajuizamento da ação de exigir contas e explicou que a lei estabeleceu esse prazo apenas para evitar uma sucessão de pedidos de prestação de contas, causa e prejuízos à administração do shopping. E finalizando nossos destaques, temos decisão da quarta turma que confirmou que o Instituto Superar pode usar o termo para olímpico, desde que sem fins comerciais. Os ministros entenderam que o termo não deve ser qualificado como de domínio comum, mas consideraram que o Instituto Superar está amparado em previsão legal dentro da possibilidade de uso excepcional das denominações em eventos relativos ao desporto educacional ou de participação. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até logo!